Hoje você vai descobrir o jeito certo e o jeito errado de começar um cultivo indoor. Então por essa razão, continue acompanhando esse vídeo atentamente até o final. Salve, salve! Tudo na paz com você. Jean aqui, fundador da Plantando Bem. E hoje nós vamos trocar uma ideia aqui sobre o jeito certo e o jeito errado de começar um cultivo indoor. O primeiro jeito errado de começar um cultivo indoor é você começar achando que é só jogar a semente na terra. E aí isso pode parecer um absurdo para muitas pessoas, mas tem muitas pessoas que acham que Ah, é mato, cannabis é mato, eu vou jogar aqui no quintal e ela vai nascer. Isso pode até dar certo para uma pessoa ou outra, mas o grande fato é que a cannabis precisa de cuidados específicos E na maioria dos locais que você jogar a semente na terra, a planta não vai ter esses cuidados específicos. Então você até pode ali colher uma plantinha marromeno, bem mais ou menos, mas você não vai poder colher o potencial máximo dela e cair entre nós. Se você vai correr o risco de plantar, que seja para ter uma boa colheita. O jeito certo de começar. A pessoa começa com os recursos que tem disponível no momento. Veja bem, eu não falei que você tem que começar com tudo do bom e do melhor, ou que não pode faltar nada para a sua planta quando você começar. Você começa com os recursos que você tem disponível, porém você estuda para saber o que a planta precisa E você busca evoluir, você investe em conhecimento, você investe no grow para melhorar o seu cultivo indoor Para você conseguir dar tudo o que a planta precisa. Então você começa com os recursos que tem disponível no momento e vai melhorando no decorrer da jornada de ficar livre e prensado. Beleza? Então esse foi o jeito certo de começar. Um outro jeito errado de começar um cultivo indoor Não baixar o e-book Como Montar o Seu Grow Brincadeira, brincadeira É brincadeira, mas não é, tem um fundinho de verdade aí Mas o que eu coloquei aqui no roteiro foi o seguinte Um outro jeito de começar um cultivo indoor da maneira errada É comprar todos os equipamentos do bom e do melhor Os equipamentos mais potentes possível O melhor fertilizante E achar que é só isso que vai fazer você ter uma boa colheita Só os equipamentos Não adquirir conhecimento nenhum E achar que é só comprar os equipamentos Que é só comprar Inclusive eu já vi pessoas falando Tipo assim Ah, o segredo é tal fertilizante O segredo é tal terra Ou o segredo é quantum board mais o flower mind Cara, se fosse esse o segredo Estava cheio de growers dedo verde aí Estava cheio de gente colhendo flores muito tops Muito bonitas Mas o fato é que o segredo não está nos equipamentos Os equipamentos são uma ferramenta Você precisa investir em conhecimento também Para você saber usar aquela ferramenta Você precisa saber usar aquela ferramenta Para você ficar livre e prensado O jeito certo de começar o cultivo indoor É uma pessoa que começa com os equipamentos equilibrados Ou seja, não precisa ter a luz mega potente Mas ele precisa ter um fertilizante bom Para uma luz boa, para um bom espaço Então começa com um cultivo equilibrado E investindo em conhecimento Para saber usar aquele cultivo indoor Para ter as colheitas que ele deseja Para ter o resultado que ele deseja Você pode ficar surpreso em ver A quantidade de flores Que você consegue colher em um pequeno espaço Se você estiver fazendo as coisas certas Se você estiver seguindo o passo a passo certo Esse é o jeito certo de começar Você investir em conhecimento Para saber usar aquela ferramenta E fazer valer a pena Que você pagou nela Um outro jeito errado de começar Esse é muito perigoso Esse jeito errado de começar É o mais perigoso de todos Anota aí O jeito errado mais perigoso de todos Perigoso mesmo Aquele perigo assim É aquele maior perigo que tem O cara que começa relaxado com a segurança Cara, ah não Ih, agora eu sou droga Eu sou contra o sistema Eu planto mesmo Eu sou zica Eu vou falar para todo mundo E aí você fala para o brother Fala para a mina Fala para quem você não conhece E aí quando você vê Você já perdeu totalmente a sua segurança Você já não tem mais o segredo E aí você vai correr riscos desnecessários Qual que é o jeito certo de começar É você começar estilo 007 James Bond O agente secreto Você vai ser o agente secreto Você vai ser o cara que vai ter a melhor flor do rolê Aquele top bud resinado Aquela flor bonita Você vai ter o extrato que você precisa de CBD na sua mão Você vai ter o melhor produto possível Só que você não vai falar para ninguém Onde você conseguiu É segredo Você mantém lá a sua plenitude Com o seu resultado lá da sua colheita Porém você não vai falar para ninguém Você vai tomar o máximo de cuidado com a segurança E sabendo disso Que a segurança é muito importante Eu gravei uma aula completa Onde eu passo o método Que eu passo para os meus alunos De como plantar em segurança Como ter um cultivo indoor em segurança Então se você deseja ter o seu cultivo indoor com segurança Vou deixar o link aqui embaixo No primeiro comentário fixado E também na descrição desse vídeo Lá você vai poder ver Como é o método que eu recomendo para os alunos Para ficar em segurança Você também vai poder usar esse método Então se você deseja ficar livre do prensado Com segurança plantando no seu cultivo indoor Mas seguindo um método Para você ficar mais seguro com o seu cultivo Recomendo que você assista essa aula completa E se você quiser Você vai ter a oportunidade de entrar na minha turma Com um preço especial Beleza? Então tamo junto Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui E se você gostou Compartilha com um amigo Que também deseja ficar livre do prensado Tamo junto Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui Até o próximo Grande abraço E boas colheitas E aí E aí E aí